Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje gente é um vídeo de sugestão de prazo principal para o Natal Isso mesmo gente, e esse vídeo é em collab E esse vídeo é em collab com o canal Vida de Mãe de Enfe Alves, tá? Ela também fala sobre rotina de dona de casa, compras do mês e também sobre maternidade Então terminando esse vídeo aqui, vão lá conferir o vídeo dela Que ela fez a sobremesa, uma substituição de sobremesa pra vocês de Natal, tá bom? Eu vou fazer aqui hoje pra vocês um ovo recheado O recheio dele vai ser com bacon e mussarela, tá bom? Aí as guarnições, né? Eu vou fazer o arroz, no caso o arroz eu já tenho aqui pronto E uma farofinha de cenoura com ovo, tá? Bem fácil mesmo E se você quiser que a gente faça salada, alguma coisa assim, tá bom? Mas o prato aqui, o principal, é o ovo recheado, tá bom? É uma opção mais econômica, por conta dos preços das carnes que tá um absurdo, né? Em todo lugar Então o preço mais em conta, eu comprei meio quilo em pedaço Vou mostrar pra vocês, porque essa primeira de meu marido aqui Ficou em nove reais O quilo tava saindo, acho que se eu não me engano, é dezoito reais, tá? Então já tava caro o ovo, o ovo bem mais barato que isso Mas como tá mais caro, é uma opção mais barata e também fica super gostoso Se você for da manhã não serve, pra não é... pra deixar suculenta Enfim, vocês vão ver todo o passo a passo comigo, tá bom? Eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E bora conferir esse vídeo maravilhoso de Natal Bom meninas, esse aqui é o lombo que nós vamos preparar Esse aqui tem meio quilo, tá? Da peça do lombo Se for mais gente, um quilo, dois quilos, enfim Olha o quanto que... de pessoas Aqui como eu disse pra vocês, são só eu e meu marido Não compensava comprar um tamanho maior, tá bom? Então vamos lá Ele também tá sem pele, ó Tá bem limpinho, já limpei ele A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar ele no óleo, na frigideira E fritar de todos os lados dele, tá bom? Então bora começar Não está temperado ainda, calma aí Ó gente, liguei o fogo Agora eu vou colocar um pouco de óleo E deixar esquentar bem Na hora que ela estiver bem quentinha, a gente coloca o nosso lombo Música Música Ó meninas, após dar uma fritada em todos os lados, a gente vai cortar ela Mais ou menos um dedo, é... um dedo, tá? Então vamos lá A gente vamos fatiar ela em um dedo até o finalzinho assim Mas não cortando toda, tá? Deixando um pedacinho no final Música Música Ó gente, então tá fatiada, ó Deixamos Essa aqui ficou um pouquinho mais grossa Agora vamos passar pra forma com papel alumínio Música Colocamos ela aqui dentro E agora a gente vai fazer um temperinho pra poder temperar ela Então bora lá Bom meninas, vamos ao tempero Aqui tem meia xícara de laranja Talvez seja laranja O nosso tempero caseiro Que é alho e cebola Que tem aqui Sal Aqui a gente tem aquele misturinho de alho Manjericão Então tem um tanto de negocinho aqui Sálvia Aí aqui também tem manjericão Orégano Pimenta do reino Pimenta do reino Timituri E por último Alho Desses aqui Desidratado Ó Ficou essa misturinha aqui gostosa Que eu amo Agora a gente vai simplesmente pegar esse molho E jogar toda na nossa carne aqui Ó Pra ela ficar bem temperadinha Vamos fechar E colocar no forno A 180 graus Por aproximadamente 30 a 40 minutos Dependendo do forno, tá bom? Bom meninas Acabou de completar os 30 minutos Na verdade os 35 minutos Eu vou tirar agora esse papel alumínio Pra colocar o nosso recheio Então bora lá Ó Ó gente Vamos pegar o bacon E fazer isso aqui ó Enrolar ele Na mozzarela E Colocar ele Aqui dentro Aí você vai fazer isso com todos Tá? Ó Ó Ó Tchau, tchau Ó gente, e fica assim Agora a gente vai voltar de novo pro... Agora a gente vai voltar pro forno novamente Por 15 a 20 minutos, tá? A 180 graus Bom, meninas, ficou pronto o nosso lobo recheado Como a mussarela derreteu todinha, olha pra vocês verem Sério, tá muito bonito Façam em casa, sério Bom, meus amores, e esse foi a nossa receita de hoje de Natal Econômica, simples e gostoso, gente Acho que vale muito a pena pra vocês fazerem barato também, né? Porque carne e carne não tá dando Enfim, eu espero que vocês tenham gostado Agora vocês vão lá no canal da AG conferir a receita que ela fez de sobremesa pro Natal Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão Fiquem com Deus e tchau, tchau Fiquem com Deus e tchau